Nós estamos gravando esta reportagem diretamente aqui da traseira da caminhonete da Rede Meu Norte de Televisão aqui da Grandona. Exatamente com o objetivo de mostrarmos a situação aqui da Avenida Céus Pinheiro. A buraqueira aqui é a 200 por hora no rumo do vento. Aqui é um tráfego de caminhões pesados, caminhões transportando material de construção. E a situação se repete. A prefeitura todo ano faz um trabalho aqui no sentido de corrigir o asfalto, inclusive de botar uma base aqui, uma subbase. Mas quando coloca o asfalto por conta da infiltração d'água, o resultado é esse aqui. Vamos até o final desse trecho e vamos entrevistar alguns motoristas. A situação aí está ruim demais, meu patrão. Rui, ruim, ruim. O trânsito pesado, de caminhão pesado, né? É, só motorista passa aqui tanto quanto dia, o trabalho de caminhão também. Aqui está ruim demais, ruim. E as autoridades aí, aqui já tem quase um metro de fundura aí, só de assalto aí. Valeu. Uma palavrinha aí desse buraco, essa buraqueira. Horrível, foi comunicada à empresa já. Estamos só aguardando aí ver o que vamos fazer. Se a prefeitura for informada, não está sabendo, né? Não, não estou sabendo, não. Se o que é o trânsito pesado, né? É, junta água com o trânsito pesado aí. É, junta água com o trânsito pesado, né? 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 Obrigado.